Oficialmente, o verão começou ontem. Aí você me pergunta como o verão interfere nas temperaturas aqui no Piauí se o BR Obró começou lá em setembro. É isso que vamos ver agora na reportagem de Christian Souza. Essas imagens mostram como o bairro Parque Alvorada ficou com as chuvas intensas no começo do ano. As chuvas que caíram nas últimas semanas já provocaram estragos. As lagoas transbordaram e parte da rua Professor Ludovico já alagou. Seu Pedro mora aqui há 25 anos e já está preocupado. A situação está feia, está feia, porque quando a chuva rocha mesmo aí o negócio não vai ser bom para nós não. E mosquitos, é muriçoca, tudo enquanto aqui. Porqueira, porqueira mesmo. Começa o verão. Para os piauienses o período é acompanhado de muita chuva e também de transtornos. Segundo a meteorologia, as chuvas vão ficar mais intensas a partir desta semana, principalmente no sul do Piauí. A previsão é de chuvas no próximo final de semana e também nos últimos dias do ano, inclusive em Teresina. No sul do estado as chuvas tendem a ser mais intensas, porque ali você tem a atuação de um grande sistema atmosférico que junta Amazônia e Atlântico Sul. No mais, a tendência mesmo é que essa passagem de 2022 para 2023 ela seja recheada de várias ocorrências chuvosas de diferentes níveis de intensidade. O início de 2023 vem acompanhado de chuvas em todo o estado, mas com menos intensidade, diferente do que ocorreu no começo deste ano. As modelagens matemáticas colocam que nós teremos chuvas abundantes no estado do Piauí, na totalidade do estado. É uma previsão otimista e que muito alegra não apenas o homem do campo, que ansia pela água para produzir, mas também os habitantes das cidades piauienses que esperam contar com aquela temperatura agradabilíssima. Maria Antônia, que também mora no Parque Alvorada, espera uma solução para os problemas, já que o verão sempre significa muita preocupação e medo. A gente fica muito transtornada, né? Porque ninguém quer sair dos seus lares. Aí já imaginou a casa da gente, a gente está dormindo, quando acorda meia-noite, está tudo inundado de lama, né?